Salve meus queridos amados e amadinhas, tudo bem com vocês? Eu sou o Jota Mil e esse é o meu canal. Hoje eu vou contar uma história pra vocês, não foi exatamente uma história, isso foi fato de reais, eu vivi isso. Quando eu estava no IBA, geralmente nas sextas-feiras eu e minha turma íamos pra uma vigília, uma vigília na zona leste daqui de Manaus. Bom gente, e constantemente nós estávamos indo pra essa vigília, uma certa vez foi eu, eu não vou falar os nomes porque pra não criar mais Rebu, foi eu, uma irmã, dois irmãos, é. Nós éramos aquele tipo de alunos, sabe do Fogo do Reteté, quando tá no IBA e a gente enfrenta desafios, quer ir pra vigília, quer fazer muitas coisas, porque nós estamos vivendo aquele momento. Mas isso foi uma experiência incrível porque pegamos o ônibus já bem tarde da noite, quase o último ônibus lá na estação da Cachoeirinha aqui em Manaus. E aí nós chegamos lá nesse local já mais ou menos uma, mais ou menos, quase tipo que meia noite e meia, né? E aí nós descemos, tivemos que pegar dois ônibus pra chegar lá. Quando chegamos lá já tinha um povo esperando o pastor, o líder que viria pra fazer a vigília. E então nós subimos o morro lá, o monte, e ficamos, aí deu meia noite, meia, deu meia noite e quarenta, deu uma hora, não apareceu nenhuma liderança. Mas tinha alguns, alguns irmãos que já frequentavam essa vigília lá. Então, nós ficamos esperando aí, vamos descer, a gente veio descer o morro novamente pra comer alguma coisa, porque estávamos com fome. Quando chegamos lá embaixo, aí, ali o cenário daquela noite começou a mudar. Gente, de verdade, primeiro quando nós subimos, nós encontramos um cachorrinho no meio do caminho, um cachorrinho recém-nascido, bem pequeno. Esse cachorrinho acompanhou a gente, depois desceu com a gente de novo, e aí tudo bem. Quando nós descemos o morro pra lanchar, aí, de repente, lá vem um carro, o carro vem chupado, e para quase na nossa frente. A gente fica parado, perplexo. Aí sai um jovem de dentro do carro, repreendendo o demônio. Sai, eu te repreendo e tal. Cara, quando nós olhamos assim, imagina, era uma hora da madrugada, a rua totalmente abandonada, meia luz, aquela coisa assim, bem sinistra. E aí nós, nós ficamos espantados, nós não estávamos entendendo nada. E aí, de repente, a gente vê um cachorro saindo de baixo do carro e correndo. Era esse pessoal do carro que eles estavam vindo fazer a vigília com a gente, né. Eu fiquei olhando, eu fui lá com ele assim, eu falei, tudo bem, irmão, o que aconteceu? Eu falei assim, o diabo veio, o diabo estava seguindo a gente. Eu falei, como o diabo estava seguindo a gente? Aí ele não respondeu, porque ele, tipo, não queria dar muita satisfação, né. Gente, aí saiu de dentro do carro, já pessoas chorando, assim, umas irmãs chorando, outros irmãos já falando em línguas. E, sabe, só que aquilo começou a me incomodar, e eu fiquei, fiquei desesperado. E eles se repreendendo, e, cara, era uma confusão, meu Deus. E tinha uma irmã, uma irmã tipo aquela irmã de fogo reteté, aquela irmã mais cheinha, assim, né, que estava com um lencinho, aquelas irmãs que usam lenço, assim, e tal. Mas a gente resolveu nem comer mais, né, vamos para a vigília, porque acho que hoje a coisa vai ser boa, né, porque já começou aqui a venda, alguma coisa sobrenatural aqui no carro. Só que aí todo mundo foi na frente, ninguém se importou com a gente, ninguém ligou pra gente, e a gente subiu atrás dele, porque já ia começar a vigília. Quando nós chegamos lá no campo, lá em cima, lá no morro, no monte, aí a irmã me falou, olha, vem todo mundo pra cá, aí, dê as mãos. Aí começa a orar, cara, a irmã começou a orar, começa a orar, começa a orar. E eu cansado, ia dar duas horas, aí daqui a pouco, assim, só o povo dela estava correspondendo às orações. Nós não, eu, mais os irmãos que estavam comigo, mais o pessoal que estavam esperando, nós ficamos, tipo, que atordoados. E aí ela começou a falar assim, olha, vocês não estão acreditando no que está acontecendo nisso aqui, isso aqui é sobrenatural, isso aqui vem de Deus. Eu, assim, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e agora? É, né, essa mulher vai começar a profetizar aí. Tipo assim, eu tive um certo de medo, receio, sei lá, apreensão. O medo que eu tinha era saber que eu não estava acreditando naquilo. Então, ia ficar chato, né? E exatamente quando eu parei de pensar nisso, a mulher veio pra cima de mim. Falou, olha, você não está acreditando nas minhas palavras. Eu, pelo amor de Deus, a mulher descobriu. Aí, eu fiquei assim, eu fiquei assim, tipo, parado, né, olhando. Eu não falei nada. Ela falou, você não está acreditando? Aí, gente, ela puxou, ela puxou um bigodinho meu, vem aqui. Você não está... Eu, ai, você não está acreditando. Você não, tipo, que irá de cima de mim, né? Aí, tinha um jovem que estava lá. Falou, ei, eu não estou acreditando. Gente, isso não é vigia, sério. Aí, ela falou, é isso que eu te digo. Que antes de amanhecer o dia, você estará a sete palmos. Eu, pelo amor de Deus. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, uma coisa aqui está feia. E o jovem saiu, foi embora. Aí, ela, ei, volta aqui, você não volta. E começaram a discutir lá. Eu falei, meu Deus do céu. Um jovem que estava comigo falou assim, falou, olha, eu também não estou acreditando. Ele falou, você não está acreditando? Coração de pedra. Coração de pedra. Você está de braços cruzados? Tire seus braços daí. Quando o cara começou, quando o meu amigo começou a tentar tirar o braço, ele não conseguiu tirar o braço. Gente, ele fazia assim. Ele fazia assim, não, tipo, estava, tipo, que colado. Eu falei, meu Deus do céu. Essa mulher colou. Essa mulher colou o braço do Roger. Eu ia falar o nome dele. Eu fiquei preocupado. Falei, misericórdia, agora? E agora? Aí, ela falou assim, que tinha muita gente que não estava acreditando nela, né? Aí, daqui a pouco, ela falou assim, olha, vocês que não estão acreditando em mim. Olha isso aqui. Aí, lá veio um cachorrinho, gente. Cachorrinho estava com a gente. Veio. Aí, ela pega, manda o irmão pegar o cachorrinho. Pega esse cachorrinho pra mim. Quando o irmão pega o cachorrinho, o cachorrinho se tornou muito pesado. O cachorrinho estava muito pesado. Cara, que o irmão ficava assim. O irmão ficava assim. Tentando pegar o cachorro. Aí, o cachorro, tipo, que uma pedra. Aí, aquilo começou a me arrepiar, né? Eu falei, misericórdia, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui não é de Deus. Ela queria que nós orássemos pra buscar, né? Mas, não consegui mais, assim. Não dava mesmo, não dava. E eu não consegui fugir dali, porque, gente, nós estávamos bem mesmo distante da cidade. Eu não tinha como vir de madrugada, tipo, às 2, 3 horas da manhã. E os meninos agoniados, não vamos, vamos. Aí, não tinha carro, não tinha nada. Nós estávamos aqui, tipo, encurralados. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, Senhor? A gente vai morrer aqui, porque, né? Vai que alguma coisa se manifesta aqui, queira matar a gente, sei lá. Se as coisas acontecem, assim. Isso é real, gente. E aí, eu fiquei com medo, assim. Comecei a reaprender, né? Comecei a reaprender. Eu falei, meu Deus do céu, Senhor. Amarra. Aí, daqui a pouco, um irmão que estava com ela começou a falar espanhol. Ah, o tempo todo. Eres tu, não sei o que. Hablas, não sei o que. Tal. E ela, mano, tal. Despacito, né? Aí, ela falava espanhol com o irmão. Aí, eu não consegui mais entender nada, né? Porque, na época, também, eu não estudava espanhol. E aí, eu fiquei, meu Deus. Até mais ou menos cinco da manhã, assim. E ela falando, inventando história. Inventando que os irmãos eram esses irmãos. Inventando que a galera era carnal e tal. Cara, falou, 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 assim. Horrores. Quem não estava acreditando, não ia terminar o dia. Tipo assim, nós amanhecemos sexta pra sábado. Então, como eu não estava acreditando, eu ia morrer durante o sábado, né? Até, sei lá, até meia-noite. Eu pouco me importei com isso, né? Porque, de fato, eu não acreditei mesmo naquela senhora. Ela seguiu, né? Seguiu, pegou o carro de novo, foi embora. Gente, isso deu uma confusão. Nossa, uma confusão. Mas, também, foi uma lição de moral pra gente. Porque, essa senhora, ela professava outra fé, outra ideologia. Gente, as coisas de Deus, elas não são brincadeira. Eu sou cristão. Todos sabem que eu sou cristão. Eu acredito em Jesus Cristo, como o único Deus. Se há alguma coisa atagônica à minha fé, eu prefiro não me envolver. Eu não me envolvo. Ah, tudo bem, eu respeito a opinião das pessoas. Mas, se fosse por mim, eu queria trazê-las para o meu lado, né? Mas, você sabe que as religiões, elas estão em conflito. Elas estão em crise. Todos acreditam que a sua fé é a verdade absoluta. Como eu falei, eu sou cristão. Acredito em Jesus Cristo, como o único Deus. Esse seria o caminho mais viável. Exatamente pra contra aquelas forças que estavam ali. Porque aquelas forças eram umas forças estranhas. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Nossa, gente. Mas, isso foi uma noite muito, muito, uma noite muito sombria mesmo. Eu, eu fiquei um pouco mais cauteloso, né? Então, acontece tanta coisa nesse meio que nós temos que ficar mesmo, se perguntar, né? Gente, então é isso. Essa foi a história que eu nunca contei. E armei todo esse cenário exatamente pra você entender como que eu estava assistindo naquela noite. Que era meia luz e assim não tinha muita luz, era escuro e tal. E pra quem não sabe, olha só. Eu estou gravando com algumas velas aqui, próximo de mim. Ai, ai, ai. Bom, gente. Então é isso. Deus abençoe. Tchau. Tchau.